Olá, bom dia em Manaus. São 10 horas e 4 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. E olha, ontem à tarde os rodoviários fizeram uma paralisação no centro de Manaus. Foi em protesto por atraso no pagamento do adiantamento do salário. Passava das 4 da tarde quando a Avenida Constantino Neri, uma das principais rotas de acesso ao centro de Manaus, ficou completamente parada. O motivo foi mais uma paralisação dos rodoviários. Os companheiros trabalham o mês inteiro para receber. Os companheiros pagam aluguel, os companheiros têm família para sustentar. Eles usam todo o tempo da população de Manaus como refém, porque é serviço especial, mas os motoristas e o cobrador têm que receber. A população foi pega mais uma vez de surpresa. Quem precisava chegar em casa enfrentou dificuldade. Todo mundo está esperando aqui desde as 13h30 aqui. Quem tem compromisso para fazer já era. Perdeu a tarde todinha. Mas teve passageiro que, mesmo prejudicado, apoiou o movimento dos rodoviários. Eu acho certo o que eles fizeram porque o repasse já foi feito. De acordo com o que estavam falando, o repasse já tinha sido feito para os empresários para pagarem, só que eles não pagaram. Foram quase duas horas de paralisação. Tempo suficiente para causar engarrafamentos quilométricos nos principais corredores viários de Manaus e também causar transtornos às pessoas que voltavam para casa. Os coletivos voltaram a circular por volta das seis da tarde e foi aquele empurra-empurra. Os ônibus saíam completamente lotados. Se fosse em outro estado, todo mundo estaria pior, mas em Manaus todo mundo é acostumado com as bagunças. E olha só, os rodoviários estão nesse exato momento em uma reunião com a SMTU para resolver essa situação. Vamos ficar no aguardo aí. Qualquer outras informações você acompanha na nossa programação. E ainda falando de transporte coletivo, a partir da próxima quarta-feira, sete linhas vão deixar de circular no centro da cidade. As linhas 409, 460, 601, 603, 605, 614 e 624 seguirão dos bairros somente até o terminal de integração 2, lá na Cachoeirinha, na Zona Sul. O usuário que desejar seguir até o terminal da Matriz, no centro da cidade, deverá fazer integração. A mudança faz parte da reengenharia das linhas programadas pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos para reduzir o número de veículos no centro e contribuir para a maior agilidade nas viagens de retorno aos bairros. E olha, um coletivo invadiu uma parada de ônibus na tarde desta quarta-feira, lá no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Um missionário morreu na hora e outras quatro pessoas ficaram feridas. Choro e indignação marcaram um acidente envolvendo um ônibus da linha 042, na empresa Eucatur, na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital. Segundo a polícia, por volta das 2h15 da tarde desta quarta-feira, um carro cortou caminho por esta rua de areia e atravessou a Avenida Margarita. No momento que vinha o ônibus, ele desviou, invadiu a parada e atingiu usuários do transporte coletivo e um vendedor ambulante que trabalha no local. Chegamos aqui, não se encontrava o motorista e a cobradora e a população tinha se mobilizado aqui no local, tinha três pessoas presas nas ferragens embaixo do ônibus. E nós paramos aqui um caminhão guincho no local, com a orientação dos bombeiros e também do pessoal do SAMU, que chegou para dar o apoio. Foi feito o resgate de duas pessoas que estavam embaixo do ônibus com vida e uma que infelizmente veio a óbito, foi retirado o corpo e levado pelo IML. A pessoa que morreu na hora foi identificada como Cisne Ferreira Matos, de 41 anos. Ele era obreiro de uma igreja evangélica. De tristeza, né? Tristeza. Bom obreiro, nos ajudando ali na obra. Veio, estava aqui na parada e de repente esse acidente é assim, é tristeza, né? Cisne estava evangelizando na hora do acidente. Quando eu subi da notícia eu estava em casa, aí a pastora Val, que é a esposa dele, vinha descendo e ela desesperadamente bateu ela na porta e falou para mim, Cisne, olha, mas tem como tu ficar com as meninas lá em casa que eu acho que o Cisne sofreu um acidente. Aí eu subi e fiquei lá na casa lá com as meninas dela, né? Aí logo em seguida ligaram para lá e tinham avisado que ele tinha falecido. Muito triste? Com certeza, né? É um ente querido, é uma pessoa que a gente tem como um pai. Testemunhas contaram que eles estavam em alta velocidade. Um carro teria tentado fazer uma manobra para acessar esse retorno aqui da Avenida Margarita e o ônibus vindo no sentido dele acabou desviando desse carro com muita rapidez e perdeu o controle e atingiu a parada. Um veículo derrubou quatro postes na madrugada de hoje na Avenida Constantino Neri, lá nas proximidades do Emuã. Por causa do acidente, um trecho do bairro Chapada foi interditado, o que causou um grande congestionamento no trânsito desde a Avenida Torquato Tapajós. Os veículos estão sendo desviados enquanto a concessionária trabalha nos reparos da rede elétrica. A suspeita é de que o acidente tenha sido causado por uma carreta ou um caminhão. O motorista fugiu com o veículo do local. A previsão é que o reparo seja concluído até às 11 horas da manhã de hoje. E olha, a ocupação da Casa do Estudante, lá em Parintins, vai continuar. A diretora do Departamento de Assistência Estudantil, Mônica Xavier, reuniu ontem com os ocupantes, que não aceitaram as condições que ela apresentou. O repórter Tadeu de Souza acompanhou a reunião e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós acompanhamos na tarde de ontem a reunião aqui na Casa do Estudante com a diretora de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Amazonas, Mônica Sanches. Ela foi enviada pela reitoria para conversar com os estudantes que ocupam aqui a Casa do Estudante, que foi inaugurada e não foi entregue desde 2016. A reunião aconteceu num clima de desconfiança. Mônica Xavier, diretora do Departamento de Assistência Educacional, disse aos alunos que ocuparam a Casa do Estudante que a casa será liberada para ser habitada em janeiro do ano que vem, depois de serem cumpridas as exigências da universidade. Ela anunciou também que o muro da Casa do Estudante será concluído pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Parintins. Os estudantes decidiram permanecer na casa. Nós fizemos a nossa parte, enquanto representantes, enquanto movimento que estamos ocupando a Casa do Estudante, de ouvir aquilo que a reitoria, por meio da diretora do Departamento de Assistência Estudantil Mônica, falou para nós. A nossa decisão é de que nós vamos continuar na Casa do Estudante. Se for preciso, até janeiro, nós vamos continuar aqui. Só saímos da casa quando aqueles que forem aprovados pelo edital 002-2018 estiverem na casa. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E essa semana o Cine Teatro Guarani disponibiliza à população gratuitamente a exibição de filmes colombianos. A ação faz parte de um projeto que busca integrar os amazonês ao cinema mundial. Um filme com sotaque diferente. A obra aqui não veio de Hollywood, mas é tão bem produzida como se fosse. Quem assiste nem de longe imagina que o filme, na tela do Cine Guarani, é de origem colombiana. E a Colômbia apresenta filmes colombianos com uma realidade social, social muito similar à realidade amazonense. Os temas também mostraram nossa cultura que permita integrar os povos colombianos e brasileiros. Mamá é somente uma das cinco obras escolhidas para ser exibidas esta semana no Amazonas. Os filmes variam de documentário até romance. Já estamos encerrando a temporada, tivemos mostras de cinema cubano, mostras de cinema italiano, espanhol, australiano. Então fica aí o convite para a próxima temporada. Essa programação cultural já temos há alguns anos e vai continuar se repetindo. No que vem vamos ter muitas surpresas. Outras duas sessões estão marcadas para esta quinta e sexta-feira, sempre às 19h. O Cine Guarani fica na Vila Ninita, anexo do Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, no centro. A entrada é gratuita. E uma faculdade particular da Zona Centro-Sul de Manaus recebeu ontem a ginasta Daniela Hipólito. A atleta fez uma palestra e falou sobre a sua carreira e superações. Ela tem apenas 1,46m de altura e coleciona vitórias. Daniela Hipólito é a primeira medalhista na ginástica olímpica da história de mundiais do Brasil, com 12 medalhas de campeã brasileira adulta. A atleta é recordista de vitórias em campeonatos pan-americanos e sul-americanos e tem mais de 20 medalhas em etapas da Copa do Mundo. Aos 34 anos e 30 no esporte, a ginasta resolveu contar sua história em palestras, nessa faculdade particular da Zona Centro-Sul de Manaus. Daniela Hipólito fará uma maratona de palestras, onde vai falar sobre metas, objetivos e como alcançá-los. E isso tem ajudado a motivar jovens e até crianças. Acho que a palestra é para motivar os jovens e mostrar para os jovens que tudo é possível. Basta você acreditar no seu sonho, batalhar para você chegar no seu sonho e, claro, o mais importante é acreditando em si mesmo, porque não adianta nada as pessoas acreditarem em você e você não acreditar em você mesmo. Durante a palestra, 450 jovens aprendizes de um projeto puderam conferir de perto a história da ginasta. Mas não foi só os jovens que tiveram interesse em saber mais sobre atleta. Crianças também estiveram presentes. Ana Júlia, de 9 anos, está desde os 5 na ginástica artística. A lição que ela leva daqui é de nunca desistir dos sonhos. Eu aprendi que não se deve desistir dos seus sonhos e, se cair, não fique sentada. Levante e faça de novo. Hoje, a atleta continua com a palestra e, dessa vez, para os alunos da faculdade. Agora, o futebol. Ontem, pela Libertadores da América, as meninas do Iranduba empataram com as paraguaias do Cerro Portênio, lá na Arena da Amazônia. A partida foi bem equilibrada. O resultado mantém a equipe do Hulk da Amazônia como líder do Grupo C. O placar foi aberto logo aos 9 minutos, com o Daisy para o Cerro Portênio. As meninas do Hulk da Amazônia não se intimidaram e tentavam a todo instante marcar um gol. Mas as paraguaias estavam mais agressivas. Aos 30 minutos, o segundo gol delas saiu com a amada. No minuto seguinte, veio a resposta do Iranduba, com essa jogada de Raquel e Andressinha. E assim foi o final do primeiro tempo. 2 a 1 para a equipe paraguaia. No segundo tempo, teve alterações no Cerro Portênio. O Iranduba também mexeu no time. Maiara entrou no lugar de Camila e a mudança logo trouxe resultado. Minutos depois, Andressinha deixou tudo igual aos 22 minutos. Mesmo com o empate na partida, o Iranduba se mantém líder no Grupo C para a alegria da torcida e também do técnico do time. Foi tudo jogada trabalhada. Agora é a gente trabalhar um pouquinho mais, melhorar mais ainda essa ansiedade, essa pressa de definir a jogada, essa pressa de iniciar o jogo e ter um pouquinho mais de paciência. E acredito que vai ter que ter para esse próximo jogo, porque tem que ser a classificação. Mas Libertadores é assim. E a gente sabe que todos os adversários vão vir desse jeito contra a gente, dando dificuldade mesmo. E a gente vai ter que se superar. O Iranduba enfrenta no próximo sábado, dia 24, a equipe do Ayurquiza da Argentina. Olha aí as meninas do Iranduba, hein? Vão fazendo bonito na competição e se Deus quiser elas vão aí se classificar. E olha, daqui a pouco, às 10h50, tem um programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está lá no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do Agora de hoje. Eu estou até confundindo os jornais já. Não tem problema não, Vitor, porque quando você começou a apresentar o boletim, eu te chamava de Bruno. Olha aí, ó, tá vendo? Então está todo mundo em casa, não tem problema. Um bom dia pra você, um ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho eu tenho agora, às 10h50. E a gente vai trazer pra você que a polícia prendeu um homem que escondia entorpecentes dentro de tijolos. Só que eles não contavam com a astúcia dos nossos policiais militares, que, obviamente, pensam lá na frente, tem todo um setor de inteligência pra poder descobrir como é o pensamento das pessoas que cometem crimes. E é destaque que a gente vai trazer pra você, que está aí do outro lado. A gente também vai trazer que hoje, em todo o país, a polícia civil desencadeou a operação Luz na Infância, que apura crimes cometidos pela pornografia infantil, crimes de pornografia infantil, né? E a polícia está investigando durante um dos estados todos do nosso país, pra justamente apurar responsabilidades e prender infratores que têm essa doença, né? Que é cometer a pornografia infantil. É destaque de polícia que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade. E o último homem envolvido na morte de uma criança de três anos, lá em Quari, nós trouxemos ontem pra você que acompanha o programa da comunidade, que uma criança, infelizmente, foi alvejada com um tiro no peito, numa tentativa de assalto. O avô dela, que era o alvo, né? Que, segundo informações, ele teria uma quantia em dinheiro dentro da casa, e a criança acabou sendo alvejada no peito. Ela morreu na hora, mas a mãe, ainda assim, desesperada, levou a criança até o hospital de moto, e quando chegou ao hospital, o hospital só fez atestar o óbito da criança. Todos haviam sido presos, faltava só um, que era justamente o que teria atirado contra a criança, que foi preso ontem, no fim da tarde. E é destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir das 10h50. Já, já, eu espero você. Vitor. Obrigado, Márcia. É bom o programa pra você. Muito obrigada. E olha só, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Ou, se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia pra você. E amanhã, nos encontramos no mesmo horário, às 10h da manhã, aqui no Boletim. Tchau, tchau. E amanhã, nos encontramos no mesmo.